Olá, sou Marco Aurélio Cabral, cirurgião plástica, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e hoje a gente vai comentar a respeito de mais um assunto que acomete muito o consultório do cirurgião plástica, que é a ginecomastia, o aumento da mama masculina. A gente tem que diferenciar duas fases desse problema que é tão acometido a população, que é na fase da pré-adolescência, a criança por volta do 9, 10 anos de idade, que começa a haver uma alteração hormonal para entrar na adolescência, pode acontecer o aumento do bruto mamário, muitas vezes ocasionando dor à criança e muitas vezes ocasionando um incômodo estético e essa queixa para com a mãe, a mãe é uma preocupação muito grande, sempre leva a criança para um pediatra, um endocrinologista ou um cirurgião plástico. Essa fase ela não tem que ter intervenção cirúrgica, essa fase é necessário um acompanhamento até o fim deste desequilíbrio hormonal, onde irá prevalecer o hormônio masculino e muitas vezes a queda do hormônio feminino que toda criança tem nesse período, ela vai começar a não apresentar mais o desenvolvimento do bruto mamário. E nesse momento, caso persista esse aumento, aí sim que a cirurgia plástica junto com a endocrinologista vão chegar no denominador comum, se aquela criança por volta dos 16 anos, ela deve ser intervida ou não na retirada dessa glândula, na retirada desse aumento do parênquima mamário. Quando essa doença comete o adulto jovem, muitas vezes foi por causa de um desequilíbrio ou uso de alguma medicação ou uso de anabolizantes, esteroides, que fazem o crescimento dessa glândula por também um desequilíbrio hormonal masculino e feminino, levando muitas vezes a um incômodo estético na fase adulta. Geralmente não é acompanhado de dor, mas o aumento mamário pode levar um desconforto da aparência na região torácica desse paciente, fazendo com que ele procure o cirurgião plástico e na grande maioria das vezes a intervenção é cirúrgica. Muitas vezes acompanhada da adenectomia, que é a retirada da glândula, associada a uma lipoaspiração para que haja uma melhora no contorno peitoral de forma satisfatória para esse paciente. Se você ainda persiste com dúvida, procura o seu cirurgião plástico, leva as suas dúvidas para ele. Vai, muitas vezes, ser necessário alguma quantidade de exame laboratorial para que você fique extremamente equilibrado do ponto de vista hormonal para que seja submetido ao procedimento cirúrgico. Eu sou Marco Aurélio Cabral, cirurgião plástico e estou à disposição. Música